É chegado aquele momento da nossa oração? Seja todo bem-vindo. Convido a todos mais uma vez, quem tem fé, quem tem saúde, para chegar mais perto para a gente fazer a nossa oração do baile de todos os domingos. Cada vez mais que a gente pede a Deus e agradece a Deus que cada vez mais a gente está melhor. A gente pede a colaboração mais uma vez àqueles que não querem participar, mas respeitassem aos demais. Somente fizesse silêncio. Depois tem um tempo para conversar, tem tanto tempo para conversar depois. Então eu convido a todos, a todos que têm fé, que é católico, é evangélico, o que seja e qual é a religião. Mas que venha esse momento de fé que nós fizemos todos os nossos domingos, no meio do baile, e o sábado à noite, à meia-noite. Tá bom? Então vamos começar a cantar. Todo mundo convidado para cantar junto, bater palma, gritar, louvar a Deus, solte toda a sua voz, tudo aquilo que está dentro de você, solte para fora. Bato na palma da mão, Bato, porto, pé no chão, Isso é pura emoção, Encontrei a salvação, Orgulho de ser cristão. Jesus falou, está falado, Não adianta se enganar, Ele nos deu livre arbítrio, Está escrito, eu acredito, E com Cristo direi imoral. Se você quer vir comigo, Aceita Cristo, meu irmão, Larga essa religiosidade, Viva a vida em santidade, E terá um galargão. Eu sou cristão, Eu sou cristão, Eu me orgulho em dizer que sou cristão, Eu sou cristão, Eu sou cristão, Em Jesus Cristo encontrei a salvação, Bato na palma da mão, Bato, porto o pé no chão, Isso é pura emoção, Encontrei a salvação, No orgulho de ser cristão. Tô seguindo Jesus Cristo, Estou com Ele até o fim, Jesus disse, eu sou caminho, A verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai senão por mim, Como sempre eu quis morar no céu, Entreguei minha vida a Ele, Larguei toda a santaiá, Toda aquela clorada, Hoje meu viver é Deus, Eu sou cristão, Eu sou cristão, Em Jesus Cristo encontrei a salvação, Eu sou cristão, Eu sou cristão, Em Jesus Cristo encontrei a salvação, Esse hino é deles aqui, Que trouxe, Ensaiou, Tirou, E é bacana, Tá bom? Um pedacinho do outro, Só um refrão, E uma partezinha só, Pra todo mundo cantar junto, Não, Isso aí é hino, É bonito, Mas vamos tirar, E agora esse aqui, Todo mundo sabe, Todo mundo junto, O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 Quero ver você lá no fundo, Nada, 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 Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 Não vou desistir, Preciso seguir, Em Cristo eu posso vencer, Coração precisa, De abrigo e de luz, Que só meu Senhor posso ver, Eu posso ver, Eu posso ver, No cheiro da flor, Nas coisas do amor, Ele quer nos ensinar, Que a chave da vida, Nunca está perdida, Responda, Eu vou perguntar, Eu vou perguntar, O que é que eu sou sem Jesus? Sei Jesus o que é que eu sou? Sei Jesus do que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Sei Jesus do que é que eu sou? De novo O que é que eu sou, o que é que eu sou Nada, nada, nada Sei Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada Obrigado Obrigado Estão todos muito bem ensaiadinhos É até bonito de fazer esse hino e cantar Vamos levar nosso pensamento a Deus É uma satisfação para a gente cantar e ensinar vocês Viu, satisfação Nós que agradecemos e Deus que agradece Com certeza Já vamos aproveitar aí O baila mais que vai embora mais cedo E vem o coração fandangueiro Mas enquanto o coração fandangueiro Vai subir o palco Vai se arrumando Nós vamos fazer o nosso agradecimento a Deus Vamos levar o nosso pensamento a Deus Firme Pedindo mais uma vez que o povo faça silêncio Que as pessoas querem levar o pensamento a Deus Leve o seu pensamento Faça o seu pedido Peça para Deus aquilo que você precisa Eu não sei Cada coração de você O que você precisa Mas só você sabe O que você precisa pedir para Deus Então peça Com fé Com certeza que Deus vai lhe atender Se você quiser saúde Peça saúde Se você quer Dinheiro Peça dinheiro também Ele dá Mas tem que correr atrás Se você quer pedir abenço Pedir abenço para os familiares Para os seus amigos Peça para Deus Com fé Com fé Com fé que você consegue Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos rezar bem forte O nosso Pai Nosso Pai Nosso Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o povo Bendita a sua voz E a sua mulher E o bendito é o fruto Do nosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Loucai por nós Criadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai O Filho E o Espírito Santo Como era do princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Uma grande salve De palmas Para Jesus E agora Enquanto nós Troca a banda Dê um abraço De a paz do Senhor A todos vocês Que estão aí Enquanto a banda Vai trocar Você dá um abraço Se abraça Dá um calapaz Cada um de vocês Tá bom Tá bom Tá bom